E salve, Elagina! Sejam bem-vindos a Guilda, eu sou o Raka e galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um guia rápido de como finalizar as armas magistrais. Tenho certeza de que assim como eu, muitos de vocês ainda não finalizaram essa quest, então, bora pro vídeo. Bom, tudo começa quando você entra nas profundezas dos sussurros abaixo da Vila Arruinada, então você se depara com essa forja, essa forja de ferreiro, né? E um baúzinho aqui, nada discreto. Esse baú possui uma armadilha, caso você caia nessa armadilha, não tem problema algum, tá? Você vai estar podendo abrir esse baú. Se você puder desarmar a armadilha, melhor ainda, mas nunca destrua o baú, porque você vai estar precisando desse itemzinho aqui, ó, pra estar começando a quest. Os diagramas de Montalto, beleza? E caso você destrua o baú, os diagramas são destruídos juntamente com ele. Então, vocês vão pegar, vão ler, aí vai estar sentando a quest automaticamente, assim que eles lerem. E pra finalizar, vocês vão ter que ir pra Umbre Eterna, pra pegar a famosa Casca de Sussurreira, e é pra lá que a gente vai agora. Então, galera, o caminho mais próximo pra Casca de Sussurreira seria o Posto Avançado de Selune. E pra chegar nele, vocês vão ter que entrar no acampamento Goblin, vir aqui pra Capelinha Destroçada, e aí vocês vão conversar com a Sacerdotisa Víscer, e blá blá blá, ela vai te chamar pra salinha, vocês vão seguir ela normalmente. Não reparem na bagunça, tá? Porque eu já fiz essa parte. E aí vocês vão ter que enfrentá-la, vão derrotá-la, vai pegar a chave no corpinho dela. A chave é pra vocês estarem abrindo essa porta adornada. Aqui no Templo Profanado, vocês vão ter que derrotar a Pouma, mas é bem tranquilo de fazer também. E aqui, tá um dos caminhos aí pra Umbre Eterna, que se chama o Posto Avançado de Selune. Só que pra entrar nele, vocês vão ter que fazer um puzzle, ou simplesmente um teste de percepção. Eu aconselho o puzzle porque ele te dá XP, já o teste de percepção, não. Então, pra fazer o puzzle é bem simples, vocês vão ter que deixar as luas nessa posição que eu tô mostrando pra vocês aqui. Beleza? Então, as luas cheias aqui, as minguantes aqui pro lado, e quando não tem lua, tudo aqui embaixo. Beleza? Ou, caso vocês prefiram um teste de percepção, tem essa alavanquinha aqui, que vai abrir a porta da mesma forma. A porta tá aberta, mas é que deu um bugzinho, ó. Beleza? Então, automaticamente ela vai abrir pra vocês e blá blá blá. Vocês vão descer aqui pela escadaria de madeira. Aí, ó. Posto Avançado Selunita. Vocês vão abrir a porta aqui normalmente. Pra vocês, vai ter um raio aqui, um feixe de luz, saindo pelos dois cantos aqui. Existe uma pedra que fica aqui no topo, vocês vão estar destruindo ela, pra poder seguir caminho. Porque, caso contrário, aqui tem um minotauro que eu acabei derrotando. Ele tava pro lado de fora, inclusive. Ai, fiada. Bugou de novo, mas não tem problema. E aí, vocês vão seguir por esse caminho aqui. Agora eu vou dar só uma aceleradinha, assim, bem de leve, saca? Só pra o vídeo não ficar tão cansativo pra vocês. Sim, é o secretário. Eles devem descer na escuridão. O que? O que está acontecendo? Não tem as mãos. Deve ter caído. Não tem as mãos. Não tem que causar confusão. Vamos não chegar tão perto. O que? Não, eles estão. O que é isso? 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 Bom, galera, chegando aqui, ó, tem uns horrores gângicos aqui pra vocês estarem enfrentando. Eles são bem fortes, então eu recomendo que vocês estejam, no mínimo, no nível 4 pra vir pra cá, tá? Eu sou comigo aqui, eu vou ter que realizar uma pequena disparada. Até poderia pular? Acho que não vai precisar, né? Pera aqui, me dá aqui, me dá aqui, me dá. Nossa. O tempo está deslizando. Derrotamos o primeiro. Tem que parar um, deixa ele pra cá em cima, né? Beleza. 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 Aí vai ter mais um pra vocês enfrentarem. Beleza. Beleza. O que é isso? Prontinho, vocês vão derrotar esses três horrores aí que vocês viram Agora a partir daqui é bem tranquilo e bem fácil de fazer, tá? Vocês vão subir aqui Essas vinhas aqui Então é só seguir pra cá Olha ela aqui, casca de sussurreiro E finalmente vamos partir aí pra forja Então é só voltar pra forja aqui, pessoal Vocês vão estar acendendo aqui primeiro, né? Vão estar clicando no fôlego de ferreiro Aí assim que abrir aqui, vocês vão pegar a casca de sussurreiro Oxe, não é porque o meu inventário é bugul Tá, não importa Vocês vão pegar a casca de sussurreiro aqui E vão combinar Automaticamente vai startar aí uma animação agora Eu acho, né? Não Beleza Vocês viram que ficou azul ali, né? Agora vocês vão utilizar uma arma não encantada No caso a Daga aqui, que eu tô usando como exemplo E finalmente Ela vai ficar pronta Ela vai ficar pronta Beleza Agora é só recolher a Daga Quer dizer, ela já foi recolhida E ela vai tá aqui pra vocês, ó A Daga de sussurreira Caso for o arco, vai ser o arco de sussurreira E espada larga, espada larga de sussurreira E fica uma dica aí também pros ladinos, né? Que no vídeo do guia de classe de ladinos eu esqueci de mencionar Caso você faça a Daga de sussurreira Ela será bem-vinda também Por ser muito boa Ela silencia ao zo acertar, né? Então esse foi o guia, galera Espero que vocês tenham gostado Deixem o feedback de vocês que é muito importante Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima